Ontem saímos de novo E você emburrada com a cara fechada Tinha um casal do lado curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Eu cansei de ver todo mundo feliz, beijar de língua Eu cansei de ver todo mundo feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha por não resistir Simone Mendes Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você O erro não tá em você Essa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Pensa numa morena boa Surda do cabelo na cintura Pequena da bunda grande Que entorta o pescoço Buscar aonde possa o povo Fala que beleza ignorante Promete tudo Entrega tudo Tá show no claro Tá show no escuro Eu falo e faço Eu que eu faço Eu que eu faço Eu que eu faço Duas safonadas, acabou o forró Pensando uma morena boa, ajuda do cabelo Na cintura pequenada, bunda grande E com a pescoça pros caras onde passa O povo fala que beleza, que ignorante Promete tudo, entrega tudo Dá sono claro, dá sono escuro Eu falo e faço, beijo sozinho E provo meu mel, esquece-me Eu falo e faço, eu preciso sem dor Duas safonadas, acabou o forró Eu falo e faço, beijo sozinho E provo meu mel, esquece-me Eu falo e faço, eu preciso sem dor Duas safonadas, acabou o forró Eu falo e faço, beijo sozinho E provo meu mel, esquece-me Eu falo e faço, eu preciso sem dor Duas safonadas, acabou o forró Eu falo e faço, beijo sozinho E provo meu mel, esquece-me Eu falo e faço, eu preciso sem dor Duas safonadas, acabou o forró Simone Mendes Duas safonadas, acabou o forró Simone Mendes Simone Mendes Amigos mais amados do Brasil Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do pé Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Só quem tá feliz aí Quero a mãozinha lá no céu Joga a mão no céu Joga a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Simone Mendes Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Essa é boa demais Simone Mendes Comvendo A coração Procurei Encontrei meu amor Em cada metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro, tô Quer ser meu par Procure entender Por quê? Eu sem você já não dou Eu nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Quem eu amo Só você Volta pra minha vida, meu amorzão Essa é pra tomar uma Com paixão, menino Simone Mendes é o nome dela Ao vivo, hein? Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Eu errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Simone Mendes Simone Mendes Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no olho Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Só quando tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém É dia 16 de dezembro Fortaleza Gravação do meu DVD Canta aí! Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando um tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só mando um tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém É É Dia 16 de dezembro tem a gravação do meu DVD em Fortaleza do Colosso Você já foi de A a Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você fale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Simone Mendes Simone Mendes Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele se esmou com um contato diferente e disse Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você fale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você fale ou de me perder Que aí não teve o que fazer E, o que ela vai responder E, o que ela vai responder E, o que ela vai responder E, ai, eu vou falar o quê? Simone Mendes Você tá estranhando O silêncio durando Não batia na sua porta E o seu telefone não toca Dizem que fala que me viu chorando E eu morrendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando Agrudento incomodando Te esqueceu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando o seu nome no meio da rua Ver você com outro implora pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando o seu nome no meio da rua Ver você com outro implora pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Dizem que fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando Agrudento incomodando Te esqueceu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando o seu nome no meio da rua Ver você com outro implora pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando o seu nome no meio da rua Ver você com outro implora pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca São coisas que você não vai ver nunca Olha o seu nome da minha vida Aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais Me querendo de volta Ei, mundão Que capota Uai, você não era foda O meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência Suas tentativas de me achar na carência Eu vou dar pra sua vida A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência Se eu voltar pra sua vida Ei, mundão Que capota Uai, você não era foda Do meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência Se eu voltar pra sua vida E eu voltar pra sua vida E eu voltar pra sua vida E eu voltar pra sua vida Simone Mendes Simone Mendes Essa é pra galera que curtia Ó os inocentes Ó, tempo bom Robertão Toma, bichão Toma, bichão Toma, bichão Comiga, senhor Toma, bichão 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 пред club Da law Toma bichão E eu que planejei contigo uma vida inteira Eu queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada E agora siga seu caminho, pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo e você dizia eu quero Vou construir contigo uma vida inteira Medo de amar, te dar o paraíso Mente tão bem que parecia verdade Tudo que me falava ainda estou te amando Mente tão bem que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Era uma torre de papel Tu mente tão bem Fofosa Fortaleza Dia 16 de dezembro Travação do meu DVD Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro como o ar Eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou Você é o presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu E eu não quero te perder Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou limar você Tudo que vejo é pra você Teu sorriso me faz viver Viver contigo é bom demais Que sorte eu tenho Que sorte eu tenho, meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Vai! Vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu te chamei pra curtir meu som Tenho certeza vai se apaixonar Vai se apaixonar Com a família que contagia Garrapão do norte Família trinca-lata Aonde eles chegam faz rodada de bebida Eles gostam de curtir a vida Na paz Então vem, vem pra cá Com a família trinca-lata eu quero ver tu endoidar Então vem, se divertir E aí E aí E aí E aí E aí Foi você que me ensinou Deixou isso bem claro Quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa Posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu Mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz Segue sua vida, não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do super impacto Eu sou o consagrado que comanda E cada vez eu fico mais apaixonada E o tudo dá uma ostentação vem da tona Sou os caras do momento na parada Já sofri o consagrado que comanda E cada vez eu fico mais apaixonada E o tudo dá uma ostentação vem da tona E o tudo dá uma ostentação vem da tona